Eu amo o Bienal, é uma festa para os escritores, eu brinco que é a nossa manhã de Natal, são 11 dias abrindo presente, uma felicidade danada, todo mundo reunido, você reencontra os amigos, reencontra leitores e conhece novos leitores, faz novos amigos. Fico um ano inteiro esperando por isso, quando chega eu já estou quase sem voz, porque a gente fala pra caramba e, sei lá, a Tiã que tem Bienal todo mês. A ser uma das leitores é um prazer pra mim, é uma honra estar reunido com outras meninas que são craques da literatura nacional, a gente está fazendo um trabalho bem legal, as pessoas estão começando a dar valor à literatura nacional e à literatura juvenil e o contato que a gente tem com os leitores é incrível e Lit Girls ajuda ainda mais a proporcionar isso pra gente. Ser uma Lit Girls é tão bom que está até na orelha do meu novo livro, Quando o Vento Sumiu.